Uma história linda, né? Se não fosse da carochinha. Essa aí é a barraca do Mauro na feira da Lagoa da Conceição em Florianópolis. A gente não tá de muita vida aqui, eu não tô, a gente tá querendo salvar o nosso futuro, salvar o país. Com essa conversa ele fatura, e olha, fatura bem. Ganha até 3 mil reais por feira e acha justo. Nós acompanhamos essa vida tão suada do Mauro com câmeras escondidas. E que surpresa, hein? Encontramos Mauro várias vezes aqui, fazendo compras na Seasa da Grande Florianópolis. Olha o Mauro lá, escolhendo morango. Você vende morango aqui? Sim. É orgânico? Não. Nem feche-se. Tem. Ele sai com caixas e mais caixas. Chega em casa no fim da tarde e na madrugada ele segue pra feira. Fazendo orgânico aqui. Por lei, pra ser considerado orgânico, o produto não pode ter agrotó. Mas não é só isso. O agricultor precisa também preservar o meio ambiente. Pagar seus funcionários de forma justa. Não utilizar fertilizantes químicos, nem sementes geneticamente modificadas. O resultado é um cultivo totalmente natural. Como lá na fazenda do Fernando, em São Paulo. A gente recupera a fertilidade do solo e mantém o solo fértil durante o tempo que for necessário. Mas Mauro não se preocupa com nada disso. Compra frutas e verduras, monta uma barraca numa feira. Tá mais caro, dizendo que são orgânicos. Ele se aproveita de um mercado que parece não ser afetado pela crise. O comércio de alimentos orgânicos no Brasil cresceu 25% no ano passado. E deve crescer 35% este ano. Mais caro, mais vale a pena. É um caro que é só barato. Porque temos saúde, qualidade de vida. São tantos brasileiros em busca de comida saudável que o número de produtores de orgânicos dobrou nos últimos dois anos no Brasil. O problema é que na sombra dos honestos surgem os fraudadores. Eles estão atrás de um dinheiro fácil. Porque o produto do orgânico tem um preço aproximadamente 30% em média superior ao produto convencional. E eles estão vendendo então um produto falso. Na feira de orgânicos mais antiga do Recife, encontramos alguns desses falsificadores. Dona Raminha vende um monte de frutas e verduras. Tem o couve-folha, couve-frou, ruga, cebolinho, couve. Mas é orgânico? É orgânico. Tudo que a senhora tem aqui? É, tudo que eu tenho aqui. Tomate, tem até melão, tem bastante coisa. Isso é orgânico também? Aqui é um dos poucos lugares do país onde o governo do estado pega os veirantes de surpresa. Os técnicos recolhem frutas e verduras e mandam tudo para análise em laboratório. A coleta aqui nas feiras de Recife para análise de orgânicos começou em 2009. De lá para cá, 17% das amostras apresentaram problemas. Isso significa que tinham resíduos de agrotóxico. O campeão dessa história, olha só, é o abacaxi. De cada 10 amostras, 4 não eram orgânicas. Das amostras recolhidas no Recife, a pedido do Fantástico, 3 tinham agrotóxico. O melão, o tomate e o pimentão. Só o repôr não estava contaminado. O tomate e o pimentão eram da banca da dona Raminha. Incrível é que o resultado não surpreendeu os técnicos. Esta é a sétima vez que eles flagram com testes em laboratório para a dona Raminha vendendo falsos orgânicos. E por que ela continua ali? Diante dos resultados sendo insatisfatórios, a gente comunica aos coordenadores da feira, ao Ministério da Agricultura e a nossa competência termina aqui. Só o Ministério da Agricultura tem poder para tirar pessoas como dona Raminha das ruas. Mas faltam fiscais. Isso é muito grave porque o trabalho que tem que ser executado é necessário. É segurança alimentar, é saúde pública. E a gente vê isso com preocupação. O trabalho de coleta para análise é raro no Brasil. Além do Recife, só existe um estado de Santa Catarina em Brasília. Esse deveria ser estendido para os outros estados também. O Ministério da Agricultura tem que fiscalizar esses produtores orgânicos e, por amostragem, verificar se algum deles está fraudando o produto. E punir com rigor aquele estado fraudoso. Aqui no Ceará, o Fantástico descobriu que existe, olha, suspeita de venda de falsos orgânicos neste mercado aqui, o chamado Mercado dos Pinhões. Participam da Feira Orgânica aqui, produtores, agricultores de várias regiões do estado. E eles fazem nesse mercado venda direta para o consumidor. A associação que organiza a feira tem tradição na cidade. São quase 20 anos no mercado de orgânicos. São todos produtos sem veneno. Uma boa parte tem certificação orgânica, usado então no processo de certificação. De cara, encontramos a primeira irregularidade. Quase metade dos produtores desta feira não tinha registro. Quando o consumidor vem aqui na feira, né? O que é que garante a ele que esse produto é orgânico? O que garante mais é a confiabilidade. Ou eu confio no alopobro. Eu não tenho um parâmetro que não seja a confiança para poder fazer a minha escolha. Mas não basta confiar, viu? O trabalho disso é que o pimentão coletado aqui em Fortaleza tinha agrotóxico. Fazer uma propaganda enganosa de um produto que gera uma segurança alimentar. E na verdade você está usando agrotóxico e abusando da boa fé das pessoas e saiu aqui. Na hora da compra, o consumidor deve pedir para ver o registro do produtor ou o certificado de orgânico. O produtor que está lá na feira e que diz que não tem o certificado, ele não podia vender com orgânico. A certificação reduz os riscos, mas também não evita as fraudes. Veja o caso do Gilberto lá em Florianópolis. O sítio dele era certificado para produzir orgânicos. Mas ele completava o estoque de frutas e verduras orgânicas com os alimentos comuns que comprava na Seasa. Com o caminhão carregado, saía para fazer entregas em vários bairros de Florianópolis. Descarregava neste pequeno mercado de produtos naturais e orgânicos. Abastecia ainda restaurantes de refeição orgânica. E até escolas. Gilberto também vendia em duas feiras de Florianópolis. Mas exames em laboratório contaram a presença de pesticidas no tomate que Gilberto vendia nesta feira e também no tomate que ele forneceu para este mercado de orgânicos de Florianópolis. E a gente chega ainda ao pulo de ter um tomate com oito agrotóxicos diferentes e mesmo sendo um tomate convencional, dois desses agrotóxicos são de uso proibido na cultura. A gente tem imagens suas comprando no Seasa. Como é que tu explica isso? Primeiro eu quero ver a prova. Depois veremos o que dá. Como é que fica a situação do consumidor diante de tudo isso? Dá pra confiar? Dá pra confiar nos orgânicos. A grande maioria dos produtores são sérios, extremamente sérios. O que há são aproveitadores. E em todas as áreas isso acontece. Foram produtores que plantam orgânicos de verdade e denunciaram os fraudadores para o fantástico. que a gente produz com muito cuidado, com muito sacrifício, né? E aí a gente fica indignado com as pessoas que também dizem que estão produzindo, mas na verdade estão comprando na Seasa, fazendo e comercializando sem nenhum critério. Para combater a fraude, alguns produtores pedem mais fiscalização do Ministério da Agricultura. É importante que, de alguma maneira, seja reforçada essa fiscalização, que o Ministério acorde pra isso, que o governo, de alguma maneira, crie uma política real, entendeu? De fiscalização. E é essa coisa, esse finge, esse faz de conta, que interessa falar dos orgânicos quando é pra se promover, né? Mas quando é pra realmente transformar, não interessa. Nós estamos desde o dia 12 de janeiro tentando ouvir o Ministério da Agricultura, mas só recebemos uma resposta no fim da tarde de hoje. Em nota, o Ministério admitiu que o sistema é falho e dá margem às fraudes. Prometeu ampliar a fiscalização e disse ainda que vai tornar as penalidades mais severas. O Ministério da Agricultura diz ainda que coleta orgânicos em pontos de venda e manda pra análise. Mas questionado pelo Fantástico, não informou onde são feitos esses testes e nem os resultados. Enquanto isso, lá em Florianópolis, o Mauro se sente injustiçado. Eu só espero que vocês tenham consciência que vocês vão prejudicar um trabalho muito sério nosso, tá? Se quer publicar, editar isso aí, jogar isso no ar. Mas vai sacanear a gente, isso não é legal, né? Estamos trabalhando muito duro nisso aqui. É, mas os testes não mentem. Mandamos alguns produtos da barraca do Mauro para análise. Três das quatro amostras tinham agrotóxido. A Companhia de Desenvolvimento Agrário de Santa Catarina repetiu os testes. Não deu outra. O que o Mauro vende é falso orgânico. É muito dura, sabe? Tudo orgânico é no Brasil, sabe? Um dos caras que ajudou a cidade. E aí ela planeou uma agrônica mais popular, que vai transformar, para provar o planeta. E aí E aí E aí Tchau, tchau.